e está começando mais um diário de pelandute e não vai como é que vocês estão se chover em tabá ou tem um bagulho está me irritando de uma vez eles e vocês já está gritando que é a galera falando do novo normal aí como está sendo pra você este novo normal que novo normal é moeda minha filha que mané novo normal é que qualquer um problema galera é muito mal acostumada né muito mal tá tudo bem a vida tá ali né plena de repente pá vem chega uma pandemia e a galera entre choque tal porra com certeza parada que você fica assim realmente a gente de repente eu mesmo nunca imaginei que eu ia viver uma pandemia né eu achava que era coisa de livro de história só que aconteceu tal pegou a gente desprevenido completamente desprevenido só que você pensa o seguinte tá vamos sair um pouquinho da lupa da nossa vidinha né vamos vamos tirar um pouco do 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 centro do nosso egocentrismo a gente está em 2020 né por incrível que pareça todo mundo reclamando nossa 2020 é péssimo que queria ter o coronavírus quando meu hoje 1980 porque assim né tá sendo bem cafezinho com leite essa pandemia pra gente aqui como está sendo este novo que mané novo normal que daqui um ano vai estar todo mundo como era antes e na própria pandemia enquanto tem gente morrendo a praia tá lotada que novo normal usar máscara daqui um ano ninguém vai usar máscara gente e digo mais coronavírus em basicamente menos de um ano no brasil a gente já vai ter vacina porque se não me engano começou março abril até março mas que vem deve ter vacina um aninho gente um aninho a peste negra durou 10 anos 10 anos numa época que não tinha saneamento básico não tinha nada a galera apodrecia em casa não desmerecendo tudo que aconteceu nessa pandemia que foi zoado foi zoado ainda está sendo ainda tem gente morrendo apesar das praias lotadas os bares lotados rolês de sábado sextou quintou sabadou tudo lotado é domingo também domingo a galera não esquece do domingo também foi uma questão que foi pesado mas assim a gente pegar sair do nosso mundinho nosso umbigo a gente vai ver que vai agradecer por ter tido coronavírus 2020 que hoje a gente tem tecnologia o suficiente pra viver esse negócio então para com esse negócio de novo normal gente me irrita não me irrita não me irrita é o por enquanto entendeu por enquanto tem que usar máscara né porque ainda a gente não tem a vacina não que a gente vai com o vírus nunca vai embora assim assim como a gente convive com vários vírus a gente vai ter que tomar as vacinas regularmente é isso aí aí vai ter o meia dúzia de zé ruela que a galera anti vacina e aí eu acredito muito uma coisa chamada lei de darwin né fazer o que lei de darwin gente só não quer tomar vacina agora o problema seria né não sei nem se tem lei pra ele mas tinha que ser quando essa pessoa não deixa que o filho tome vacina né ou que uma pessoa tome vacina aí é um problema isso tinha que ser crime tinha que ser crime agora não quer tomar vacina é anti vacina teoria de conspiração aí galerinha é a lei de darwin né darwin já falava pra gente faz muito tempo né que acontece isso mesmo seres vivos que vão se adaptando as novas situações ou sobrevivendo os que não se adaptam pior o pior chega começa quando a galera fala não porque o novo normal se lavar a mão todo dia meu anjo você não lavava a mão todo dia você não lavava a mão depois você chegava na rua depois você pegava o metrô não é pior que não é pior que a galera não lavava a mão pessoal nem mal lavava a mão depois que fazia xixi os cara pegando tudo no bingé e depois ia cumprimentar a mão dos outros aí não deve ter gente que faz isso não porque o novo normal é chegar na rua e trocar de roupa novo normal você aprendeu só em 2020 que a roupa que você tá na rua se encostou se sujou milhares de pessoas passaram por onde você sentou com essa sua bunda suja e aí depois você ia pegar e sentar onde na sua cama que provavelmente estava o que desfeita não é tá ligado tá ligado que é muito trabalho fazer a cama colocar um adredomzinho ele vai proteger com certeza mas aí a galera fazer o que sentava no metrô dá um rolê na 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 em sentar na cama tem falar da galerinha que ia pra balada ea pra balada suava na balada pegava as pessoas na balada chegava em casa e dormia eu fico nervosa cada vez que eu vejo algum lugar ou em algum reality depois de um dia de festa a pessoa acordando com aquela maquiagem na cara fica imaginando purê e batata que tava aquela mistura de pó com base com suor que nojo é a pessoa deitava aquele rosto imundo de maquiagem base purê de base no lençol aí no dia seguinte a pessoa tomava banho que se dissesse a cena amanhã vou incinerar essa cama vou achar porco vou tá não dia seguinte a pessoa tava limpinha de fato no seu banho neto com a roupa tirou a maquiagem que tava três dias na cara vai lá e dentro mesmo travesseiro também toda noite passada com a cara de purê gente eu fico pra vocês terem idéia muito antes de pandemia até até um vídeo aqui chama nojinho alguma coisa assim de coisas de mesmo do meu rolê de limpeza cara eu lavava a mão antes de tomar banho antes de tirar a roupa pra tomar banho pra entrar no banho pra vocês terem noção graças a deus que arrumei uma namorada igualzinho a mim né porque na nossa cama a gente só deita com a roupinha de ficar em casa roupinha de ficar em casa é uma roupinha que a gente não sai é só roupinha de casa depois que desfaz a cama só deita com o pijama né a gente também não seita com o pijama em outros lugares da casa que a gente sabe que em outros momentos a gente sentou com a roupa de fora em outros lugares da casa então não faz sentido né a gente fazer isso mas enfim eu fico chocada com essas coisas de um novo normal novo normal tanto mas não na higiene é o pior o da higiene é o pior você faz meu deus como povo é porco olha que estamos no brasil então no brasil que é considerado dos povos mais limpos que tem né a galera que toma banho tal mas assim né aquela coisa não é que você vai ver no um a um ali não é assim não tem gente que não toma tem gente não dá nem um banho no dia e que bom né quando ele precisou ouvir uma pandemia para a galera aprender a lavar a mão antes de comer depois de no banheiro depois segurar alguma coisa pública depois de fazer alguma coisa aprendeu a trocar a roupa da rua quando chega em casa olha que coisa boa que energia tirar o sapato que você pisou na leptosp love na rua chegou em casa pisa no seu chão aí depois você tá de de pijama você senta no chão para brincar com seu gato seu cachorro senta no mesmo lugar se pisou no sapato de rua por exemplo olha lá que bom né que ver pelo menos a que ver os lados bons positivos da vida mas assim é que esse negócio de nome normal demais relaxa e daqui um ano um ano eu tô olha um ano acredito ainda que o que seja está aquele que seja que é assim que a galera começar a tomar vacina gente a galera já está relaxando agora já está tudo lotado imagina quando vier a primeira leva de vacina será que estou errada será que estarei errado veremos vamos ver o que você acha coloca aqui embaixo eu espero que vocês tenham gostado quem gostei se inscreve no canal ativa o sininho né acompanhar aqui sempre com a gente demorou então demorou um besito e até o próximo